E nós vamos fazer contato com o secretário-geral do Industrial Global Union, Walter Sanches. Bom dia, Walter. Bom dia, Glauco. Bom dia a todos que nos acompanham. Walter, nós temos acontecendo na Colômbia uma mobilização de trabalhadores que já conseguiu derrotar uma proposta de reforma tributária do governo Ivanduque, mas também tem outras reivindicações, inclusive expostando contra as medidas de cunho neoliberal propostas pelo governo. Mas, apesar dessa conquista, a gente tem aí um saldo de mortos, já são mais de duas dezenas contabilizadas, são mais de 80 pessoas desaparecidas. É uma mobilização que encontra uma forte repressão do Estado. Como é que você vê essa situação da Colômbia e essa vitória parcial dos trabalhadores, pelo menos em relação àquilo que propunha o governo Ivanduque? Então, Glauco, o que está acontecendo na Colômbia é muito grave, né? É muito sério porque o governo tomou uma iniciativa de enviar um projeto de lei de reforma tributária em que ele financiaria os programas sociais que ele iria implantar, fazendo um impacto para qualquer pessoa, aumentando o imposto de renda para pessoas acima de três salários mínimos, ou seja, uma boa parte da população iria pagar por esse aumento de impostos e, sobretudo, colocando o imposto de valor adicionado sobre gás, água, energia elétrica e outros serviços básicos da população. Então, houve uma revolta muito grande liderada pelas centrais sindicais e é importante que se diga o seguinte, que a questão social na Colômbia, tão grave que está, inclusive, uniu todas as centrais sindicais, movimentos estudantis, alianças camponesas, Sindicato da Federação Nacional dos Docentes, né? Um movimento bastante amplo, bastante eclético e todas as figuras de oposição se uniram para... teve um protesto nacional, uma greve geral no dia 28, na semana passada, depois uma grande mobilização no 1º de maio, apesar das medidas sanitárias no país, né? E a tônica dessas manifestações foi a repressão estatal em cidades, sobretudo, Cali, Medellín e Bogotá mesmo, né? Onde teve... a gente não tem ao certo o número de mortos, né? São cerca de... entre 24 e 28 mortos contabilizados, né? Mais de 200 feridos, como você falou, 80 desaparecidos, né? E eles criaram, né? O governo Duque criou esse corpo chamado ESMAD, né? O Esquadrão de Móvel Antidistúrbio, que é tipo uma milícia SWAT, né? É uma milícia oficializada, SWAT, para tropa de choque, né? E que realmente não só tem relatos, inclusive, de violações sexuais, né? De manifestantes. Então, é uma coisa extremamente grave, né? E o que aconteceu? Apesar dessa vitória parcial, que eu acho que é já bastante significativa, porque o governo, ele no domingo, né? O Ivan Duque, presidente, ele revogou a medida, ele pediu para retirar da pauta do Congresso. O ministro das Finanças dele caiu, né? Então, é uma vitória do movimento. Agora, começou com isso, mas parece que destampou uma situação de protesto, né? Contra a situação social que o país atravessa, são mais de 17% de desempregados, né? Um país teve 73 mil mortes pela Covid, ou seja, não está fazendo uma boa gestão da Covid. Tem cerca de 10% apenas vacinados, né? Em termos de número de mortes, ele está... Um número elevado, né? De mortes, né? E então, destampou uma insatisfação com a situação social do país. Na segunda-feira, já o país veio com bloqueios de estrada por caminhoneiros. Na terça-feira, teve uma outra paralisação geral no país e está essa situação, porque agora também tem o protesto contra a violência do Estado, né? Que tem se intensificado ao longo da última semana, né? O governo está tentando consertar, né? Hoje iria ter uma reunião com partidos de oposição para ver se abre um diálogo, né? Está tentando ver se as centrais sindicais topam o diálogo, mas eu acho que tem uma situação realmente de revolta popular e que o movimento sindical está liderando nesse momento. E chama a atenção, de fato, esse quadro de violência do Estado. O que você destaca, Walter? Porque acontece na Colômbia agora, aconteceu também no ano passado, já durante a pandemia no Chile, quando os manifestantes, inclusive, conseguiram ali a imposição do plebiscito constitucional que acabou revogando a carta que foi elaborada no período de Augusto Pinochet. Também tivemos mobilizações no Peru que foram reprimidas pela polícia. Aqui no Brasil nós não temos mobilizações muito numerosas, mas já temos perseguição também de pessoas, inclusive via judicial, de pessoas que protestam contra o governo. Quer dizer, essa situação da Colômbia desnuda muito do nosso continente, não, Walter? Mostra que realmente a situação na América Latina, em termos de amadurecimento democrático, ela está tendo uma reversão de uma forma geral? Veja, a história da Colômbia é uma história que foi um país que foi marcado durante muito tempo por guerra, contra a guerrilha. teve um acordo de paz em 2016, foi o período onde teve maior estabilidade e paz, depois do acordo de paz que foi feito em 2016, no governo do José Manuel Santos, e que tinha já no período da guerrilha, se criou, sobretudo o ex-presidente Uribe, criou forças paramilitares, né? Então, esse tal de esmade aí é uma oficialização de uma coisa, de uma prática que já existe. A Colômbia é um dos países que mais assassina líderes sociais e políticos e sindicais no mundo, né? Nós temos uma média de 200 líderes assassinados por ano, isso independente do momento que nós estamos atravessando agora. Então, realmente é muito preocupante, hoje vai estar ocorrendo aí às 10 horas da manhã aí no Brasil, um ato internacional, sindical de solidariedade à Colômbia, né? Vários sindicalistas, principalmente da América Latina e da Europa também, para prestar solidariedade, que é o que nós estamos pedindo nesse momento, nós mesmos aqui do Industrial e junto com os outros sindicatos globais, já enviamos cartas à Comissão Interamericana de Direitos Humanos, a alta comissária de Direitos Humanos da ONU, Michelle Bachelet, também já questionou o governo. Então, é um momento de muita apreensão e que nós temos que prestar toda a solidariedade ao povo colombiano. E quando você resgata essa questão da história da Colômbia, né? Lembramos aí, muito se fala das Farc, mas quando as Farc fizeram um acordo de paz ali no início dos anos 90, selaram um acordo e se institucionalizaram como partido político, tiveram mais de 3 mil pessoas mortas por paramilitares, quer dizer, é um quadro absolutamente surreal se você pensar em termos de uma história política recente e que ainda, obviamente, está ali no país, né, Walter? Sim, é essa tragédia, né, da história da Colômbia que realmente, inclusive, existe um mercado, né, de assassinatos, né, de paramilitares que são sicários, né, que vendem sua força de trabalho para exterminar lideranças e que tem um preço aí. Então, é uma situação muito grave e, nesse momento, parece que existe uma insurreição mesmo popular e que merece todo o nosso apoio para abarrar, sobretudo, essa violência estatal, né, institucionalizada, através do governo e das suas forças de segurança. Agora, falando de uma outra questão também que está em voga hoje no noticiário, Walter, que é a suspensão de patentes das vacinas contra a Covid-19. Tivemos aí o presidente Joe Biden dos Estados Unidos fazendo essa menção de apoio à proposta que vem da África do Sul e também da Índia. Como é que você vê isso? Já começou a mexer o tabuleiro? Porque os laboratórios farmacêuticos, de uma forma geral, resistem a essa ideia de suspensão de patentes, dizendo que isso vai, na prática, atrapalhar a produção. A União Europeia também era contra, mas agora admite discutir. O governo da Espanha ontem, inclusive, se manifestou de forma favorável à questão da suspensão das patentes. Como é que você vê o jogo, a partir de agora, com essa posição do governo dos Estados Unidos, Walter? Olha, Glauco, a posição dos Estados Unidos é muito bem-vinda. Quando, na terça-feira, a representante do comércio exterior dos Estados Unidos, Catherine Tai, quando ela anunciou a posição dos Estados Unidos de ser favorável, foi surpreendente porque a posição histórica dos Estados Unidos nessa questão sempre foi de não abrir patentes nenhuma. Sempre foi muito pró-empresas, pró-multinacionais. Então, foi surpreendente, de uma maneira positiva. Obviamente que ela não é igual à proposta da Índia e da África do Sul, porque esses países, quando eles propuseram isso há nove meses atrás, eles propunham abrir patentes de tudo quanto fosse medicamento, equipamento hospitalar relacionado à Covid. não apenas das vacinas, mas é positivo porque agora ficou, e eu lembro que na semana passada eu estava falando aqui, a hora da administração Biden-Harris, que tem feito várias iniciativas positivas de ver se vai se posicionar a favor da saúde da população global ou se vai ficar do lado das big pharma, as grandes empresas multinacionais do setor farmacêutico. E, felizmente, tomou a decisão favorável que embaralhe o jogo, porque agora a União Europeia tem que se pronunciar. E vamos ser claros, Glauco, existe muita escaminoteação dessa discussão. Dizem que não é seguro abrir a patente porque vão produzir vacinas que não são seguras. Nós não estamos falando isso. Nós representamos trabalhadores farmacêuticos no mundo todo e existem centenas de unidades produtivas de vacinas nesse mundo que poderiam ser reconvertidas para poder produzir as vacinas se houvesse a abertura das patentes. Você sabe que a OMS, que apoia essa iniciativa, ela abriu um fórum de intercâmbio de tecnologia de vacinas e já tem pelo menos 50 empresas que se apresentaram ali capacitadas para poder produzir vacinas. Nós temos fábricas de vacinas para animais, para rebanhos. Essas poderiam ser facilmente reconvertidas num momento de urgência para a produção de vacinas. E vamos também ser claros numa outra questão, Glauco. Talvez as pessoas não entendam do que nós estamos falando. Porque as Big Pharma dizem o seguinte, olha, se você abrir as patentes, nunca mais vai ter investimento. Como se o investimento fosse puramente privado, primeira coisa. A Moderna, por exemplo, ela foi integralmente subsidiada e financiada pelos cofres públicos americanos para produzir a vacina. A Pfizer também recebeu uma série de incentivos, subsídios e colaboração com universidades para poder produzir. Então, menos. Investimento privado, mais ou menos. Segundo, que nós estamos falando de uma suspensão temporária. Essa coalizão global que pede a quebra das patentes é uma suspensão temporária dos direitos de propriedade intelectual, que significa para esse momento específico que nós estamos vivendo, que tem um volume absurdo de crescimento da doença, novas variantes sendo criadas. É esse momento. Porque os experts têm falado que nos próximos anos vai ter que ser mais ou menos como a vacina da gripe. Vai ter que ter um processo de imunização todo ano. E aí as Big Pharma vão continuar lucrando. Então, nós estamos falando para um momento de emergência. Sobretudo para países como o Brasil e a Índia, que tem respondido, segundo a OMS, nessa última semana, por 50% das mortes no mundo apenas no Brasil e a Índia. E quanto mais demora ainda essa imunização para os países pobres, mais variantes vão surgir. E é pior também para os países ricos, né, Walter? Exatamente. É aquela coisa, não se salva sozinho nessa crise, né? Quanto tempo nós vamos ficar com o mundo, com as fronteiras fechadas, né? Impedindo a circulação das pessoas, né? Que, na verdade, no fim das contas, vai ser impedir circulação de mercadorias e, portanto, afetando a economia global. Nunca vai ter recuperação econômica se não houver a recuperação da saúde, das condições sanitárias e da saúde da população. Walter, queria agradecer a sua participação aqui no Jornal Brasil Atual e até a próxima. Obrigado, até a próxima. Bom dia a todos. Bom dia. Conversamos aqui com o secretário-geral do Industrial Global Union, Walter Sanches. Você está ouvindo o Jornal Brasil Atual. As notícias que os outros não dão.